Um acidente deixou três pessoas feridas no trecho urbano da BR-458 em Ipatinga, na manhã deste domingo. Um carro bateu na pilastra de um viaduto na altura do bairro Vila Ipanema. A Gisele está de volta para contar a imagem. A gente já viu ali, Gisele. Foi uma pancada forte, hein? Bem forte, né, Nico? E olha só, a polícia militar rodoviária, ela investiga se este acidente, se o carro envolvido neste acidente é o mesmo de uma outra situação registrada no bairro Curiru, onde estaria acontecendo racha no fim de semana, viu? A polícia investiga essa situação. De acordo com a polícia, o veículo envolvido neste acidente era conduzido por um jovem de 28 anos que dava carona para outras duas jovens, uma de 21 e outra de 18 anos. Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, a equipe teve que fazer a retirada da porta do veículo utilizando um aparelho específico para ter acesso ao motorista que estava preso às ferragens e apresentava uma fratura no femo. Ele foi mobilizado e encaminhado para um hospital. Já as duas jovens conseguiram sair do veículo antes da equipe de resgate e foram encaminhadas para um hospital municipal. Então, a polícia militar, né, eu conversei hoje com a polícia rodoviária, eles disseram o seguinte, que vão checar essa informação, né? Se esse mesmo veículo está envolvido nesse racha que aconteceu no bairro Cariru, aqui em Patinga, momentos antes deste acidente. Nico, volto com você. Obrigado, Gisele, pela informação, né? É, uma pancada na pilastra lá. É, ainda bem que a gente está falando só de ferimentos, né? E de prejuízo material, né? Porque normalmente, dia de segunda aqui, a gente fala de vítima fatal desses acidentes, né? Graças a Deus. Obrigado, Gisele.